tá lendo. Então Gui, vamos fazer assim que fica mais pessoal né, tá te dando consultoria. Sim. Então a gente vai tá fazendo a primeira diluição do magnésio. Preciso de um funil, será que tem? É, seria legal. Ó Graça, a gente tem funil aqui? Tem o que? Funil? Tem, pera, deixa eu achar que tem, tá aqui debaixo aqui. Ah, valeu. Como é o seu nome? É Graça. Graça, quer ver a bomba que a gente vai fazer aqui? Quer ver? Qualquer coisa toma uma dose com a gente, quer experimentar? Edu, o que que é? Vai, então vamos ver. Cachaça? Não, não, a gente passou dessa fase, a gente não tem mais idade pra isso não. Ai, Guilherme. A gente não tem mais idade pra isso não. Não, a gente passou dessa fase, viu menina? Acho que é ali em cima, pra abrir mais. Eu vou pegar esse aqui ó, vão ficar três copos iguais. Já tô fazendo, viste? Viste. Viste? Então vamos lá. Ah, antes de qualquer coisa então. Tem o experimento, né? O experimento aqui tem a tabuinha ali de cortar. Pega, quer ajuda aí? Pronto, agora já foi. Agora tá bom, agora tá bom. Ótimo. Então vamos começar diluindo. Isso aqui é ouro. Vamos para o magnésio. Põe tudo? Tudo. Quantos gramas isso aí? Travou ali? É, eu vou colocar o líquido. Trinta e três, trinta e nove gramas de magnésio. Então ele vai ficar diluidinho, a gente vai conseguir... Ah, um copinho de shot, será que tem? Vai o de café mesmo. Viu o segredinho? Então isso aqui a gente já deixa pré pronto. Toda vez que for usar, você vai usar de quarenta a cinquenta gramas... de água... ou ML, quer dizer. Olha, deu certinho, meu. Tinha um litro e meio aqui. Que ótimo. Então, a culézinha dessa bem pequenininha, aquela de café. Aí. Ó, aqui tem aqui. Tem uma balancinha pra frisar aqui também se precisar. Ah, vamos, né? Vamos simplificar a vida porque o pessoal... Ó, aí. Esse copo é perfeito. É, vamos simplificar a vida pro pessoal, né? Então. Uma. Dois. Três. Então uma colherzinha pra cada dose. Você quer ir lá na cinta? Não, a gente tá pegando ouro. Não? Aqui sempre dá bom. Mas aí é o que ver? É pra tirar a gordura do corpo. Não só a gordura, mas como hidratar, alimentar. Emagrece então, né? Emagrece. É, ele começa... Primeiro ele desincha. E em seguida você começa a perceber que... Você começa a perder peso. Mas tem que tomar 3 dias, né? Exatamente. O Gui vai entrar... O Gui vai entrar na meta de fazer os 30 dias direto. É mesmo? Mesmo comendo de tudo? Pode ter peso? Então. Exatamente. A ideia é que não fique isso nas câmeras que vai pra edição depois. Mas tu não precisa mais, não precisa de danos. A gente pode fazer a redução de danos, né? Isso é uma redução de danos. Porque geralmente a gente não consegue achar água boa pra tomar. A água geralmente tá com muito clorada. A água de cidade grande. Então mesmo que você tome a água que foi filtrada... Falta o bicarbonato aí, né? Vai entrar por último. Esse é o segredo do negócio. Ah, porque deve ficar explodindo? Se fazer ele explodir. Por isso que ele chama... Primeiro é Hulk porque eu botei porque ele fica verde. Sempre, ó... Entrou curcum, mas não tem como. O verde sobressai. Então eu chamo de Hulk. Então, o que que a gente faz aqui da redução de danos? É a questão de você poder... Hidratar e desinflamar. Esse é o segredo dessa bebida particularmente. O que você aprendeu lá? Cara, pesquisando... Muita coisa. O mestre Liu me ensinou quando eu fiz a primeira parte da minha recuperação da esteatose, né? Que eu tive esteatose por um ano. Então pra me recuperar da esteatose... O que que é esteatose? Esteatose gordura no fígado. O meu fígado tava pesando três vezes o tamanho dele. Então... Tive que fazer as recomendações chinesas, o método tradicional chinês, porque senão tu poderia morrer. Mas eu tava com 35 anos, então... Já são 15 anos fazendo sempre isso, eu não deixo de fazer. Claro, uma vez ou outra eu vou ficar sem beber isso aqui. Mas você vem todo dia? Todo dia. É? Isso aqui é religioso. É mais que eu rezo o terço. Tem que pôr como isso, né? É. Como se diz? É um medicamento natural, gente. É o cafezinho da manhã. É, é o meu cafezinho da manhã. Então a gente tá com ele já praticamente pronto. Cadê o bicarbonato aí? Ah, tá aqui. Então a gente tem iodo, fonte de iodo e proteína. A gente tem um anti-inflamatório natural, porque virou moda. Cúrcuma, mas ele sempre, toda a vida sempre foi um anti-inflamatório. O limão anti-inflamatório. Ah, então eu vou usar esse. Pera aí. Então, aproximadamente a gente vai usar de um a dois, de uma metade ou duas metades. Teve semana aí que eu vi gente chegando na feira, comprando certinho o tanto de limão da semana. Comprou certo, certinho. Eu vi gente fazendo isso na feira outro dia. Ah, tô tomando limão, minha água com limão. Virou moda. Isso não é moda. Faz efeito mesmo. A água com limão, né? Faz efeito. Então, aqui sempre, se você quer muita espuma, se você gosta de um negócio espumante, você vai colocar uma cheia, mas eu prefiro... Isso aí é um negócio de enxame. O bicarbonato é vida. Bicarbonato é vida. Também já tá comprovado. Ajuda muito. Eita. Vai lá, vai derramar. Então, a dose aqui, realmente não necessita mesmo colocar uma colher cheia. Quando você tá com... você vai sair pra fazer o seu treino, a hora que você voltar, você fala, meu, aí sim. Você vai caprichar no bicarbonato que ela vai estourar e vai te dar energia, mais energia pro... Pro final do treino, por exemplo. Tem essa receita na internet também, você acha? As pesquisas do bicarbonato, tá falando, tá... vamos fazer o brinde aqui, gente? Mas tem essa aí na... igualzinho a sua na internet? Não, não tem cara. Ainda não tem gente copiando. Não? Logo mais vai ter gente copiando. É onde nós encontramos esse negócio pra comprar aí? Depois você pode. Sim. Um brinde. É, daqui a pouco a gente tem patrocinadores também. Tem sal, não tem? O bicarbonato. Nossa! Tem que virar. É, tem que virar.